Aplausos 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 Abertura A escuridão percebe o velho homem E sente o brilho de uma casa infestado Na portada de almoço de noites iguais No meu lugar eu peço mais pra um instante Meu pensamento é de um velho espelho Meu pensamento é de um velho espelho Música Abertura 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 Em electrical Abertura Un scorpion Música Deus pensa, é doer no velho espelho Deus pensa, é doer no velho espelho Música 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 O meu lugar é perto do ar do cantinho O meu pensamento é o velho espelho Neste momento em contigo Até o velho acasado e prestado Vem as ideias, uma velha história E tudo, velho, mesmo, é o espelho Meu pensamento é o velho espelho Meu pensamento é o velho espelho Meu pensamento é o velho espelho